A ação teve como objetivo ajudar a comunidade de forma gratuita a tirar dúvidas ou declarar o imposto de renda, que vence o prazo no dia 30 deste mês de maio. Nós, professores de contabilidade, capacitamos nossos alunos para atender da melhor forma a comunidade que nos procurou para ou fazer a sua declaração ou tirar alguma dúvida que tentou fazer sozinho por falta de instrução ou maior esclarecimento e não conseguiu e nós damos esse apoio a eles. Na hora de declarar o imposto de renda surgem muitas dúvidas e é aí que entra o profissional de contabilidade. E quando as pessoas procuram vocês, um profissional de contabilidade, quais as principais ou a principal dúvida também na hora de fazer a declaração do imposto de renda? Quem pode ser dependente? Quem pode colocar como dependente? Se vai restituir ou não? O que é que eu posso colocar para diminuir o que eu tenho a pagar ou para aumentar o que eu tenho que receber? E a gente orienta que essas informações, o próprio programa da Receita Federal já vai calculando conforme a gente vai prestando as informações fidedignas que o cliente trouxe. De alguma nota fiscal, de gastos com saúde, instrução com educação, os dependentes. A gente não inventa nenhum dado para que ele não corra o risco de cair na malha fina. Rafaela Galdino é aluna do quinto período de contabilidade e fala sobre a experiência de colocar em prática tudo o que aprendeu ajudando a comunidade. Bom, é uma experiência muito gratificante, né? Porque a gente começa um curso superior e a gente nem sempre tem oportunidade de exercer isso na prática. Então está sendo muito legal essa oportunidade que a professora Vanessa junto com a faculdade está proporcionando para a gente. Nós tivemos uma capacitação ontem, ontem nós aprendemos um pouco ali como fazer, como chegar até esse momento e poder estar aqui hoje é uma experiência muito gratificante mesmo. Além de prestar serviço à comunidade, os alunos e quem procurou atendimento puderam ajudar o próximo, doando um litro de leite. Pedimos tanto dos alunos que fizessem essa doação, também das pessoas que vieram ser atendidas que doassem um litro de leite, que posteriormente vai ser destinado ao lar da criança. Pedimos tanto dos alunos e quem procurou atendidas que doassem um litro de leite.